Olha só que ataque bonito ele fez aqui cara, olha 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 que, olha esse ataque velho Ô louco, peraí, vou fazer de novo Vamos lá então né cara, eu tô até com certo medo De gravar isso aqui cara, porque é de um nível de insanidade mental Absurda, se é que existe um tipo de insanidade Se não que não seja mental né cara, pelo amor de Deus Mas enfim, salve rapaziada Ou melhor né, salve galera saliadinha Tudo beleza, lixo desumilde aqui Trazendo é claro mais um vídeo foda Acho que a gente já veio pra vocês Meus amigos, dropa um like no começo do vídeo Mano, é isso aí, é só isso que eu queria dizer pra vocês Se inscreva no Quinhãozinho E é isso aí clã, estou então hoje aqui Com esse mod que eu gravei Há mais ou menos duas semanas atrás Aqui no meu Quinhãozinho né Abertura de Guilherme do Zodíaco Logo aqui de início né Mas enfim, vamos lá então Hoje aqui cara, para trazer Uma batalha no mínimo Assim, bem louca né Deixa eu só olhar logo aqui a musiquinha Então cara, é o seguinte Tá no título, tá na thumbnail também Hoje aqui teremos A equipe É, 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 equipe Naruto Versus equipe Pokémon né Temos aqui o Pikachu E o Mewtwo eu acho só né Da, da, do universo de Pokémon E temos aqui o Naruto e o Sasuke Vou fazer aqui um 2x2 Acho que a primeira vez que eu faço isso aqui no canal Sempre é um x3 Ou 3x3 Ou 2x3 Ou 1x4 E por aí vai Porque senão o vídeo fica muito curto né Cara, mas hoje aqui Eu quero trazer para vocês Uma coisinha realmente Complicadamente diferente né Sasuke e Naruto Versus Pikachu E Mewtwo Cara, realmente Complicado demais Cara E é isso aí Vale lembrar que agora Aqui no próximo domingo Vamos ter aqui Multiplay De crossover Então vamos ter um multiplayzinho Aqui nesse mod Que vocês estavam Esperando Vocês estavam tão ansiosos Para um multiplay Nesse mod Vamos ter então Rapaziada Aí No próximo domingo Domingo agora que vem E sábado que vem Agora também Vamos ter um mod aí Dragon Ball Infinite World Cara Olha só que Bacana E Tá tendo live aqui Todo dia no canal Semana vai ter live todo dia Até domingo Vai ter live todo dia À tarde A partir das 11h30 Aqui no meu horário Que é mais ou menos Aí um meio dia e meia Para quem se lembrar de Brasília Para quem é do Sul e Sudeste Então vamos lá Narutinho Por que eu estou Jogando com o Narutinho Porque o Pikachu É roubado cara Pikachu É muito roubado E o Narutinho É mais fraquinho Contra o Pikachu Pra não dizer que nesse mod né Olha só que Pikachu ladrão Cara Só que Ratinho Chato do caramba Para quem não sabe Klan Pokémon foi o meu primeiro anime Que eu assisti Inclusive eu gostaria de saber Qual foi o seu primeiro anime Comenta aí Qual foi o seu primeiro anime Que você assistiu Pokémon foi o meu primeiro E Nossa Isso aí sempre acerta Cara Eu estou até com certo medo De perder o Pikachu Cara Só que loucura Cara Olha a distância Que você está aqui Pega velho Não é possível Rasengan Shuriken Vai lá Ah E teletransportou né Por que não Caramba velho Pikachuzinho ladrão Sai daqui velho Pikachuzinho chato Não pode ser possível Pikachu está sorrindo Para mim Enquanto me humilha Pikachuzinho infame Cara Ah O Naruto não substitui Ele está parado Ele está parado Sem fazer nada Ah Pegou o especial Cara Estou muito confuso Com isso aqui Agora eu já não estou entendendo Mais nada E essa musiquinha Frenética de fundo Está me deixando Mais confuso ainda E o especial Não tira nada De HP É Pô Beleza Esse ataque é Infinito Alcance É Caramba velho Pikachuzinho roubado Mano Olha isso Gente Olha isso Cara Pikachuzinho ladrão Cara Ah Pikachuzinho do caramba Você está ladrão Tá Está desroubado Eu espero que o Sasukezinho Compense isso aqui Porque esse Pikachu O HP desse rato Cara Olha o HP Desse rato Mano Ah Velho Aí não dá Aí não dá Pikachu Aí não dá Vou trocar aqui Para o Sasukezinho Sasukezinho Dá uma moralzinha Aqui para nós Sasukezinho Olha esse skin Do Sasuke Cara Está muito boa E curte Olha só Cara Melhor skin Do Sasuke Que eu já vi Cara Essa skin Aqui está de respeito Mano Essa skin Aqui Caramba Olha só Que skin Bonita Caramba Está perfeita Essa skin Aqui Na moral Depois eu vou fazer Um vídeo só Com esse Sasuke Essa skin Merece um vídeo Eu não torneio Desarvio Qualquer coisa Olha aqui Mano Que skin Perfeita De frente da do Naruto O Naruto está bem Estranha Mas esse Sasuke Está muito top Eu gostei muito Parabéns ao criado Dessa skin Ficou muito fiel E essa aura Ficou muito interessante Também Lembro um pouco O Suzano Do Sasuke Que é roxa Ele tem combo Infinito Com mais power Aí sim Sasuke Está representando O Pikachu Está sem chance Nenhuma De sobrevivência De contra-ataque Olha isso aí Pikachu Acho que você já pelou Bastante Já pelou O que poderia Pelar Né Então é isso aí Pera aí Boa Shidori Um ataque de rush Mano Esse ataque É do Ih Sasukezinho Esse ataque aí Não pegou bem Para você não Sasukezinho Ó Esse ataque Não pegou bem Para o Sasukezinho Não Esse ataque aí Não pegou bem Para ele não Na moral Já sabe que o pessoal Já tem aquele preconceito Todo com o Sasuke Né E ainda faz um especial Desse Mas Tudo bem Sem problema Esse X aí É do Godita E velho Essa skin do Sasuke Está muito top Meu bom Muito top mesmo Chegou o Mewtwo Muito bom Esse skin do Mewtwo Né Gostei muito Essa skin do Mewtwo Está muito boa Olha isso cara Esse skin está muito top Cara Só eu que percebi Um papel bomba ali Nessa lâmina do 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 Sasuke Cara Só eu que percebi Papel bomba ali Será que eu estou vendo Coisa gente Eu estou vendo coisa né Cara Não é possível Pera aí Pera aí Shidori Ah Ah não Eu faço Katon Ah eu faço Katon Gokakinonujutsu Né Pera aí Pera Meu tio Aí você me humilhou Meu tio Me humilhou Meu tio Pera aí Katon Gokakinonujutsu Cara Gostei muito Ficou muito bom Isso aqui Pera aí Vou tentar fazer de novo Katon Boa E tira E tira uma peca de HP Né cara Muito bom Muito bom O outro especial dele É o que mesmo Que eu esqueci É o ataque de Rush Né A Materaz O que ele faz Né O nome do Eita Prela Com o dedinho Não vou conseguir Consegui com o dedinho Aí foi isso aqui A Materaz O nome do ataque Né Ih Morri Pera aí Ah Não creio que eu caia Nesse combo Cara Itapreula Explosivo Viu ele Meu tio Ih Ele fez massa Para ele de novo Ladrão Cara É Pô Beleza Mano Katon Gokakinonujutsu Meu filho É melhor que a Materaz Takizinho Roubado esse aqui Viu Gostei muito Bom Vou trocar aqui Para o Naruto Para o Naruto Eu não ouvi outro especial Do Naruto ainda Né Porque o Pikachu Estava muito roubado Bola De não sei o que Aí Cara Esse ataque do Dabura Mano O Dabura Esse ataque aqui O Dabura Ficou Bem louco Aí Cara Tá muito fraco Esse Naruto Meu Deus Tá muito fraco O bichinho Razen Shuriken E explodiu The fucking Planeta Terra E não tirou HP nenhum Do cara Né Beleza Pô Beleza Vai pegá-lo Narutinho Tome E mais Só se Peraí Forma base Ele destransforma Cara Deixa Olha esse Esquilo Mano Olha esse Esquilo Cara Tá muito Boa Tá muito Boa Esse aqui Do Naruto Peraí Que Peraí Peraí Não Na moral Agora eu vou ter que fazer um X1 Naruto contra o Goku Peraí Peraí Eu vou ter muito que fazer agora um X1 Do Naruto com o Goku Cara Forma base Mano Quem diria que a forma base do Naruto seria melhor do que o modo biju Isso Não faz o menor sentido Mas Beleza cara É o que a gente tem pra janta né Vamos ver aqui então Cara Essa skin do Naruto ficou muito boa gente Eu vou fazer um videozinho também separado só pra essa skin aí no torneio Será cara Qualquer coisa está muito boa essa skin do Naruto velho Beleza Vamos lá então Ele está meio Sei lá cara Está meio Não entendo Deixa eu ver Tira Quase uma barra e meia gente Muito HP Ele bate com a Kunai né Legal Ele bate com a Kunai Peraí Calma Calma Goku Calma Goku Naruto voando cara Naruto voando Forma base dele Sem Sem lá Sem o modo Rikudou né O modo biju Quer dizer Quer dizer O modo Rikudou né Que ele tem as As Nossa Esqueci o nome daquelas bolinhas pretas que ele usa Cara Esqueci o nome daquilo ali Foi uma pose de Naruto que eu sou né cara Vamos lá Vamos ver qual especial ele vai fazer aqui Era para aparecer o Sasuke aí no caso né Beleza É o ataque do Android 17 O que não faz o menor sentido ele usar né Mas tudo bem Quero ver o outro especial dele Ih Razen Shuriken cara Olha só Nossa Muito top Peraí Olha só que ataque bonito gente Olha só que ataque bonito ele fez aqui cara Olha 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 que Olha esse ataque velho Ô louco Peraí Vou fazer de novo Caramba velho Ataquezinho muito da hora mano Gostei hein Gostei Gostei Naruto Ficou muito bom Vou fazer um videozinho depois aí Só do Naruto E E do E do Sasuke como eu prometi né Mas então clãzinho Eu creio que basicamente seja isso Pra vocês tenham gostado desse vídeo Drop um like Se você gostou mano Não sai sem deixar o like E sem se inscrever no canal também Beleza Vou ficando por aqui Que eu até o nosso próximo vídeo Tio Valeu Tamo junto aí Falou E tchau 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 Tchau